Quem é que manda muito no pagodinho? Tem dom no pé e suegue no seu bigodinho O cara tá demais, tá jogando tudo pro Enrique Enrique Quando acelera o cara passa de cem Parece um papaléguas com o poder do além Tem duplo motor, não dá pra parar o Bruno Henrique Corre mais que o flash, Henrique Quem segura o Bruno Henrique Deixa até um tal de ponte pra trás Tem nitro nas pernas pra dibrar mais Henrique 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 Em clássico dá show igual nerd no Enem Quer gol o cara faz, é um artilheiro Bruno Henrique Henrique Tem um cajado encrustado no pé Pra abrir uma das águas do Chilão Moisés O bicho é invencível, tipo é o impossível Bruno Henrique É melhor que o Pelé Henrique Henrique Quem segura o Bruno Henrique Deixa até um tal de ponte pra trás Tem nitro nas pernas pra dibrar mais Henrique Henrique Quem segura o Bruno Henrique Deixa até um tal de ponte pra trás Tem nitro nas pernas pra dibrar mais Henrique Henrique Quem segura o Bruno Henrique Quem segura o Bruno Henrique Deixa até um tal de ponte pra trás Tem nitro nas pernas pra dibrar mais E aí Amém.